A gripe? A senhora não toma aquela vacina não? Não, eu tomei em 99 Eu tenho um acionador que dá outra cama Hum, não até deu boa Não é da vacina não, eu juro É boa vacina Tem que ser todo ano, não pode falhar esse tempo todo Não, não é Cheguei ontem Eu passei aqui semana passada, rapidinho, no domingo E fui embora na segunda Eu tinha uma reunião lá em São Luís Aí eu fui para São Luís, passei até ontem lá Aí vim para cá É, eu vou embora na segunda-feira Aí eu volto para Belém Aceitei, ia fazer exame, ia fazer exame, ia bater no chato Só ir gastando dinheiro, não fico burro, nem nada Não vou lá, não é? Melhor não, mas não vou vacinar É, mas agora tem a vacina daquilo Mas não vou vacinar Por que vou é? Não vou nada Tem que vacinar, Dom Antônio Tem que vacinar Não, não, se eu vacinar eu morro Morre nada Meus outros nunca morreram A senhora come ovo? Não Come ovo, não? Tem galipia, não toma não Ovo, não gosto A senhora tem alergia de ovo, não? A senhora tem alergia a ovo? Parece não, mas eu não gosto de ter ovo Porque a única contra-indicação a essa vacina É a pessoa que tem alergia a ovo Não pode tomar de jeito nenhum Essa vacina Quem tem alergia a ovo, não pode tomar essa vacina Faz mal, não é? Faz mal Para quem tem alergia a ovo Mas se a senhora não gosta, é diferente A senhora tem que ter alergia Não tem nada, não, ela vai tomar agora Dessa vez Não tem nada Nem tem espaço E a chefe estava falando essa noite Na TV E vai sair a mulher que vem para vacinar E tem que vacinar mesmo, a doutora Os velhinhos tudo tem que vacinar Depois nós temos uma velhinha aqui Que fica de vacinar Não tem nada, pô Não faz café aí, meu Não, não, não quer café, não Porque não, toma um café neste tanto E a Maria é boa e gorda, hein? A Maria vai arrastando uma pedra Dando um braço Dando uma junta Dando outra Caminhando não para não Porque esse paré é pior É Eu vou te dizer que velho Depois da velho Tanta doença, não é? Tanta dor na junta Dor na junta, na perna, na cama É braço, é tudo Dizendo Só se insultando e nada Não, não O negócio do médico dizer assim Deve ficar bom O macumbeiro vai ficar bom Não fica mais Eu entro com o rezador ocular Que diz que se ama para todo mundo E reza dez, doze vezes E o cara não fica bom Não é? Porque a minha hora é que o povo Que tá do meio doido Tá do meio doido Tá do meio doido É assim Eu quero que ele consulte e tire um zonho de sangue e feio É Mas não quer nenhum Tem que consultar Porque é gordo, né? É, tem um sadia O gorózão também tá gordo danado O bicho O gorózão agora foi no outro médico O médico falou que já tá curado da doença O seu goró O goró Sim Tá com problema de coração Foi no médico agora Falou que já tá curado Falou que já tá liberado Pra tomar um agora É, mas Isso que tá só esperando o forrozão É, aí rapaz Não quer beber Toma Só não pode exagerar muito Não, se o seu coração não fica bom nunca Fica, mas ficou bom já Foi operado Tá? Foi operado Mas pra ficar bom Você sabe o que é Tem que fazer o teste É beber cachaça Uma semana Assuntar Assuntar do tempo Aí se arruinar Sabe que não ficou bom É, experimentar É, tem Não dá vontade não agora Aqui e acolá O sonho é tomando É, lembra O sonho é É, lembra Mas eu não vou mentir Ah, é Por isso é não é Mas foi ligeiro pra tu deixar